Acabou. Reparem que não acabou. Reparem nisto. Incrível, que orgulho, que felicidade. Toda a gente está histérica, menos o Diogo. Ah, olha, foi. Sim, sim. Portanto, que felicidade. Eu... O que eu gostei nisto foi no facto de o Diogo ser o primeiro a chegar à meta e o último a perceber que foi o primeiro a chegar à meta. Esta calma, Diogo. O que é que é? Não tem curiosidade de saber o resultado logo. Deixa lá ver se ganhei. Pá, eu estava ali um bocado, eu sabia que tinha partido mal, então eu não queria olhar para lá e saber que fiz porcaria. Acredito, nem quer ver a vergonha que acabei de fazer. Exatamente. Pá, isso é incrível. Sim, senhora. Eu, sabe que a primeira coisa que eu pensei quando nós decidimos convidar o Diogo, eu disse, epá, vou ter comigo um nadador profissional, um campeão do mundo de natação e por isso eu vou aproveitar para satisfazer a curiosidade que eu sempre tive. Diogo, enquanto campeão do mundo de natação, qual é a sua política pessoal em relação a fazer xixi na piscina? Eu acho que isso é obrigatório. É obrigatório. Até vou a sentar aqui, convidar Diogo Ribeiro para o programa, não o convidar para casa. Sim, senhor. Sabe que eu não percebo muito de natação, sei nadar e tal, não sei nadar com essa velocidade, mas o seu estilo é mariposa, não é? Sobretudo é especialista em mariposa. É um estilo em que a mim dá a sensação que me dá a ir, ele está-se a afogar ou está a nadar? É o estilo mais parecido com uma pessoa que está a esbracejar para não ir ao fundo. Porquê essa inclinação para a mariposa, Diogo? Apá, quando era mais no verão assim meio maluco, então estava ali a ver os mais vezes a nadar no treino e virei-me para a minha professora e disse que ela me ensinava a andar à mariposa ou desistir de ir para o futebol. E foi depois desse ultimato que... Ensinou-me a nadar. Que conseguiu. E a partir daí, sim. Muito bem. Sabe que... Sete aninhos, ali. Aos sete anos. Aos sete anos disse, eu quero aquele em que as pessoas parecem que estão a afogar. Exatamente. Se não, não conta mais comigo. Sabe, eu reparei que os nadadores têm de se depilar todos para que os pelos não causem atrito com a água. Foi o que fez, não é? Os seus braços não têm. Exatamente. A minha questão, Diogo, é... Se acha que podia ter batido o recorde do mundo se não fossem as sobrancelhas? Ai, 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 é uma pergunta interessante. E se não fosse o cabelo, também? Não, mas o cabelo está dentro da touca. O que eu sugeri era duas mini touquinhas. Sim, mas se o rapaz o cabelo poderia não usar touca, também? Exatamente. Pode ser isso. Pode ser isso, sim. Mas... Olha aí o que eu pensava nessa para o próximo. Vamos ver. E não se esqueça, quando estiver no pódio a agradecer a medalhador, a dizer que devo tudo ao meu treinador e também a um palhaço que uma vez me disse que... O Diogo traz as medalhas. Uma está ao peito, a outra está ali. Eu ouvi-o a dizer que tinha dormido com as medalhas, mas que depois, no dia seguinte, quando tinha voltado ao quarto do hotel, uma das medalhas estava partida. O Diogo disse, foram provavelmente as senhoras da limpeza que a partiram. Disse o Diogo. Que idade é que tem o Diogo? 19 anos. 19 anos, exatamente. Ainda é um adolescente e nota-se. Porque mesmo sendo campeão do mundo, é um adolescente normal. É a deixar o quarto desarrumado e quando se parte alguma coisa, a culpa não é sua. Eu não vou admitir e vou continuar a dizer que foi o senhoras da limpeza. Muito bem. Normalmente, os desportistas queixam-se da falta de apoio, em Portugal é assim, apoio sobretudo às modalidades, mas felizmente na natação, creio que não é esse o caso. O Governo esforça-se muito para incentivar a natação em Portugal. Eu vejo hospitais a meter águas, quadras, escolas. Concorda, Diogo, que o Governo tem arranjado maneira de poder treinar em todo lado? Sim, cada vez há mais piscinas em Portugal. Há mais piscinas em Portugal. Vamos a pensar por aí. Muito bem. E outra coisa era, se para um campeão do mundo de natação, se acha que a sua capacidade atlética podia ser posta ao serviço do país, verdadeiramente ao serviço do país, por exemplo, à greve da Soflusa, espera que eu vou buscar as pessoas, fazer uns percursos entre Lisboa e Cacilhas. Quero assinar aqui um contrato já com... Quantas pessoas conseguem levar no dorso? Três. Três. Bem bom. Melhor do que alguns. Eu não sei se já referi que este campeão do mundo, daquilo é que é, Diogo? É do Benfica. É do Benfica, imaginem. É do Benfica. O campeão do mundo trouxe duas medalhas de dor para Portugal. De que clube é que ele era? Andei à procura para saber e fiquei tão surpreendido. É do Benfica. Oh, Diogo, deixa-me lá ver o que é que eu lhe vou perguntar mais. Também não quero estar amassá-lo. Eu, a poucos metros da meta, como vimos, o Diogo estava em quarto. Esta estratégia é uma homenagem a nós, todos, ao povo português, não é? Deixar tudo para o tema da lua. Pensei nisso, mas não... Naquele instante eu não poderia só fazer isso porque abdicava das minhas coisas e chegarem primeiro, não é? Pois claro. Por isso não fui a pensar nessa altura. Pelo menos não fui a pensar nisso. É que depois apressou-se mesmo com... Viu-se que... Não nada com o relógio, pois não? Não, não, não. Mas viu-se que pensou espera que eu tenho que me despachar. Diogo, vou-lhe fazer, vou-lhe colocar a última questão que é... Esta é das... Esta é... Enfim... O Diogo é atleta do Benfica. Não sei se já tinha referido isto. O Diogo é atleta do Benfica. Tem uma forte ligação ao clube e isso nota-se. Porque o Diogo não joga. Nada. E o Benfica às vezes não joga nada. Viu aquele jogo? Viu aquele jogo? Aquele jogo que o Rio Ava no outro dia. Levámos quatro bolas à trave. Não foram quatro. Ganhámos quatro a um, mas levámos bolas na trave. Ganhámos. Ganhámos. Isso é verdade. Ganhámos. Mas eu, do ponto de vista cardiovascular, eu não fiquei satisfeito. Aos 20 minutos é que interessa. Isso é verdade. Muito bem. Para a agenda de Diogo. Posso-lhe dar um abraço, Diogo? Claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem vindo. Malta, é tudo por hoje. Muito obrigado. Amanhã cá estaremos outra vez. Obrigado. 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 Preciso de me livrar dos vestígios. Percebes? Faz-me sentir mais segura. Este programa é patrocinado por